É muito bom poder falar com todos e todas vocês nesse momento tão especial, porque cada campanha eleitoral, para mim, é especial. Além de ser uma oportunidade de eu aprender sempre, porque aprendo muito, é também um instante em que a sociedade democraticamente julga os políticos, decide caminhos. Eu acho isso tudo muito bonito, muito comovente, muito emocionante. E eu participo, portanto, de corpo e alma das campanhas eleitorais, independentemente de pesquisas ou de prognósticos, eu sempre faço com muita determinação, coragem, essas atividades, tanto nas ruas quanto nas redes. Nós estamos mais ou menos no meio da campanha eleitoral e eu quero agradecer. Agradecer a Deus que tem nos acompanhado nessa caminhada, agradecer a nossa equipe, aos partidos políticos, líderes, políticos e sociais que tem impulsionado a nossa caminhada em direção ao Senado. A gente está tendo uma ótima participação nos eventos, carriadas, caminhadas, reuniões, muita animação, muito entusiasmo, muita confiança, muita esperança. Vamos fortalecer essa perspectiva para a gente ter uma grande vitória com Flávio Dino, senador, brandão, governador, conto com todos, conto com todas, nas redes e nas ruas. Muito obrigado, grande abraço, a vitória! Flávio Dino, senador, é Flávio Dino, é quatrocentos!